Certa feita, em tempos que os automóveis ainda tinham radiador, três amigos, um alemão, um italiano e um português, resolveram fazer uma aventura, pegaram um carro e se mandaram de zero pra fora. Claro que aconteceu inevitável, o carro pifou. O italiano, muito folgado, pegou o banco e se mandou, e os caras perguntaram, ô meu, o que tu vai fazer com esse banco? Óbvio, se eu ficar cansado, eu vou descansar. O alemão, muito pragmático, pegou o radiador e se mandou, e os caras, e aí, meu, ó, se eu ficar com sede, é claro, vou beber. O português, por sua vez, pegou uma porta, saiu andando, os dois amigos ficaram muito admirados, ô português, o que tu vai fazer com essa porta? Ó, se ficar calor, eu baixo o vidro, tá? Eu tô contando essas piadas, não pra ilustrar qualquer show de humor. Eu quero, com isso, mostrar uma pitadinha de criatividade, que é o material com o qual eu vou trabalhar aqui no dia 17, numa troca de experiências, num bate-papo nas faculdades, equipe para o qual eu estou convidando todo mundo aqui da região, Canoas, Esteio, Sapucaia, claro, e São Leopoldo, Novo Hamburgo, através do que eu vou, nessa troca de experiências, mostrar pra vocês o valor da ideia criativa, através dos muitos cases dos quais eu participei tecnicamente, trabalhando para empresas como Betanin, Gang, Homem, Banrisul, e uma outra, enfim, e uma série de outras, tá? Então é isso, dia 17, conto com a presença de vocês aqui, pra esse bate-papo comigo, Roberto Pintaúdi, não por acaso eu mesmo, a pinta do marketing. Tchau, tchau.